Caramba, hein pessoal? Que jogos maravilhosos, incríveis, fenomenais, nostálgicos aí do Xbox 360 e Xbox One. E fala aí, seus envenenados! Tudo beleza aí com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sensacional aí do canal, pessoal. E hoje, pessoal, a gente vai fazer a caçada gamer aí, número 29 aí do canal, pessoal. Então, já vamos aí metralhando aí o like aí se você gostar do nosso conteúdo. Curta, comente e compartilhe aí para os seus amigos, colegas e parentes. E sejam bem-vindos a mais esta alucinante caçada tóxica do Xbox One. E muito radioativa, pessoal. Bem metaleiro, estilo Nirvana aí. Bom, pessoal, eu queria agradecer também aí ao Silson Queiroz aí da Filmes Games e Si aí que tem proporcionado ótimos preços aí em jogos aí, pessoal. E eu vou deixar depois logo abaixo aí na descrição do canal aí o contato dele aí. Ele é um grande locador aí de filmes, né, jogos e vende também alguns eletrônicos aí, beleza, pessoal? Então, sem mais derlongas, partiu para o vídeo e let's play, players! Vamos lá, ajeita para a nossa caçadinha gamer aqui. Caçadinha gamer, né? Vamos colocar uma musiquinha aqui para dar uma animada, né, meu? Uma música sinistra e cabulosa já, pessoal. Então, esse aqui é um jogo da tria de ex-suprema do Xbox, né? Halo Gears e Forza, né? Esse aqui é um jogo fenomenal, nostálgico e incrível, né? De FPS aí do glorioso e supremo Xbox 360, né? Para quem gosta da Força Verde, né? Vai gostar também desse jogo aí que eu considero um dos supra-sumos do Xbox 360. Halo Reach. Toda lenda tem um início, meu. Um jogo aí incrível, né? Maravilhoso e sensacional aí com o nosso guerreiro aí, o Master Chief, pessoal. Ó, tem até o cartãozinho aqui da loja, meu. Bem topzera. Filmes e cia. Mas também é games também, tá? Locação, 5 selo prata, 10 reais por uma semana. Aqui tem o endereço, né? Avenida Senador Artigo Fontana, próximo ao semáforo, Jardim Panorama, Toledo, Paraná. Compretaço aí com manual, né? E o DVD. Ó a música aí, top aí do Rio, meu. Mortal Kombat. Mídia Física aí, ó. Sem riscos aí, em bom estado. E o Manuel, né? O manual aí. Top da Galáxias aí do Master Chief, meu. Olha só, hein? Topzera, hein? A interface do jogo, os controles, comandos, né? Menu do jogo, configurações, as armas, tanto dos Space Marines, né? Como dos Aliens também. Os equipamentos também, né? Colete, vida, kit médico, granadas, né? Que eu controle aqui, né? Os comandos do Xbox. Virar, tirar, colar. E contar a história um pouco do jogo, né? E tudo mais. As interfaces. Jogo do... Do Halo aí. É topzera mesmo, meu. É jogo pra ninguém botar defeito, cara. Ninguém botar defeito. Manualzinha, pé. Consideravelmente bom, hein, cara? Uma riqueza, meu. Dessa geração aí. Música aí do Streets of Rage também. Muito boa aí. Top aí do nosso glorioso Mega Drive, né? Vamos ver que jogo que é isso. Ah, esse jogo aqui é os da Kepto. Kepko. Ele é conhecido por ser um survival horror aí do Playstation 1, né? Quem jogava bastante aí se horrorizava aí com a Jill Valentine, né? Caçando aqueles zumbis loucos lá e lunáticos das galáxias, né? Esse aqui é a sequência dos cinco. Então, esse aqui é o Resident Evil 6. Acabaram as esperanças. Acabaram as esperanças. O mundo virou um caos. O vírus C se espalhou em proporções epidêmicas. A ameaça bioterrorista parece estar levando a humanidade para o fim de sua espécie. É, quem sabe isso aqui já é uma ameaça, né? De um mundo pós-seres humanos, né? Se existir também, né? Disco 2, né? Voice Over Pack também com alguns bônus. Eu fiquei de cara com esse jogo, hein? Com esses dois discos. DVD do jogo também, né? Aqui um encartezinho também do Resident Evil, né? Do Damnation. Resident Evil do Damnation. Burway, cara. Topzera, hein, cara? Um encartezinho aí, hein? Manual aqui dentro do jogo também, né? Esse jogo aqui é fenomenal, cara. Gostei bastante desse joguinho aqui, hein? E agora um dos topzeras aí das galáxias, né? Do Xbox One, né? Eu não poderia deixar de colecionar, né? E ficar na coleção também. Um jogo incrível, sensacional e nostálgico. Quem gostava de jogar no Super Nintendo também vai gostar desta versão aqui do Mortal Kombat 11, meu. Esse é daqui com a capa do Scorpion, né? Ficou sensacional, hein, cara? O Scorpion, né? You are next. Você será o próximo. Get over here. Top mesmo, hein? Ô, cara, tem até um panfletozinho aqui, ó. Acho que não foi usado ainda esse código. Eu acho que foi. Pelo jeito já foi, né? Pacote de conteúdo Mortal Kombat 11 DLC do Kano Kangaceiro, meu. Topzera, hein, meu. Legal esses encartezinho, meu. Manualzinho do jogo, né? Do jogo, né? Ó. Legal esse símbolo do dragão aqui, né? Do Mortal Kombat, meu. Caramba, eu... Eu lembro que só pegava o Liu Kang, meu. O zapelão aí do jogo só pra fazer aquelas voadoras, aqueles sem pulo lá. Topzera mesmo, hein? Esse daqui é um dos jogos aí da Força Suprema aí do Xbox One, pessoal. Quem já jogou vai ficar de cara com esse clássico da triade suprema aí do Xbox One, né? O último que foi lançado, né? Do Xbox One, né? Exclusivo para o console Xbox One. Totalmente em português. Com a... Com o pacote do Exterminador, meu. Dark Fate. Personagem bônus. Sim, eu estou falando do Gears of War, né? Ou o Gears 5, meu. Sobreviva ou morra. Cinco maneiras de jogar uma experiência épica. Escape. Fuja da bomba, vença o enxame. Versos mais diversão em todos os níveis de jogo. Horda. Sobreviva aos massacres. Construtor de mapas. Jogue em compartilhe mapas criados por você. Olha a música aí. Top zero aí das galáxias do Mortal Kombat, meu. Olha só, meu. Isso sim é que é jogo, meu. Isso sim é que é jogo. Completo do jogo. O pacote de personagens Terminator Dark Fate. Aqui tem até o código e tudo mais, né? Mas achei legal, hein, cara? Caraca, velho. Olha só que skins tops, né? Na verdade são os adesivos aí. Quem gostava, meu. Olha só. Tem primeiríssima mão aí no canal, pessoal. Os adesivos aí do Gear 5, meu. Olha só que top. O escorpião, a caveirinha aí, meu. Rapaz do céu. É o bicho da goiaba mesmo. Olha a goiaba do bicho. O Gear 5 aí é top zero das galáxias, né? Com essa menina invocada aí na capa, meu. Com certeza dá altas game freeze e jogatina aí. Top zero, hein, meu. Então é isso, pessoal. Gear 5 aí do Xbox One. Bom, eu não pude deixar de comprar também, cara. Eu achei muito top esse jogo, né? Ele é daqueles jogos online de guerra que a gente costumava jogar nas lan houses, né? Desde 1942, né? Sim, eu estou falando do Battlefield, mas o da nova geração, né? Que tem até a personagem feminina que luta lá com a resistência, né? Naquela época, as mulheres também tinham um papel importante, né? Na guerra, trazendo conhecimento, reconhecimento e inteligência, né? Abordando os inimigos e tudo mais. Então eles trabalharam mais nessa temática, né? Nesse jogo. Mas é bem legal, meu. Entre no maior conflito da humanidade. A segunda guerra mundial como você nunca viu antes. Multiplayer para 64 jogadores em cursos de guerra. As maiores batalhas do Battlefield até hoje. Operações grandiosas. Histórias de guerra inéditas. Com certeza um jogo top dos tops da galáxia, né? É nóis, é nóis, é nóis no Xbox. O grande e inesquecível é o Battlefield 5, né? Caramba, hein? Olha, já tem até o panfleto, né? Do Battlefield 4 aqui. Jogo muito bom aí. Dos PC's também, né? Do PlayStation 3 e do Xbox, né? 360 também tem a versão. Mas é muito legal esse jogo também, cara. Battlefield 4, né? Se eu não me engano, eu tenho a versão do PS3 pra ele. Mas o DVD aqui é topzera também, hein? Manual drenta, né? Do jogo, né? Como sempre. Normalmente o que vem mais nessa nova geração mesmo é só os panfletos e encartes, né? Manuais mesmo. Eles pedem pra consultar agora no site e tudo mais, né? Mas esse jogo aqui é incrível, né? O Battlefield 5. Ou Battlefield 5, né? Ah, um jogo que não poderia deixar de ter na coleção, né? Pra quem gosta daquele estilo stealth mesmo de lutador sanguinário, meu. Ele lembra muito as capas do Ezio, meu. Mas é um jogo daqueles... Daqueles caras com capuz misterioso, meu. E com aquelas faquinhas e tudo mais enrocado, meu. Sim, eu estou falando do... Assassino Credo Origins, meu. A origem dos assassinos, né? Missão bônus de reserva. Segredos das primeiras pirâmides, meu. Esse jogo com certeza é top dos top. Quem já jogou aí... Já comenta e deixa aquele like aí, meu. Desses jogos aí que já mostrei aí. Já... Já comenta se vocês já jogaram algum deles dos 360 e do Xbox One aí. Beleza, pessoal? Esse aqui é o Assassin's Creed Origins, meu. Prêmio melhor da E3, meu. Experimente um combate totalmente novo, enquanto sobe de nível e domina armas poderosas para derrotar inimigos épicos. Comece do início e descubra a história da origem da Irmandade dos Assassinos, é. O sistema de missões oferece uma nova história a cada vez que você joga. Descubra os mistérios do Antigo Egito, as grandes pirâmides, tumbas perdidas, múmias e os deuses. Caramba, hein? Essas temáticas de Antigo Egito também, jogos, meu. Aqueles desertos de Saara também. Tudo top, hein, cara? Incrível mesmo. E agora a gente vai para o que eu considero a cerejinha aí do bolo aí da caçada, meu. Esse aqui é o top dos tops, meu. É aquele creme de la creme mesmo. A essência do Xbox One, meu. A incrível e tóxica Força Verde aí Suprema aí do Master Chief, meu. Sim, eu tô falando dessa versão top aqui, edição de colecionador aí, meu. Halo 5, meu. Guardians. Pensa num jogo top, meu. Esse daqui eu fiquei de cara, meu. Normalmente você não vê essas versões aí à venda no mercado livre, pessoal. Essas aqui são edições aí bem difíceis e raras de se achar. O que eu achei no mercado livre era dessas capas normais assim com o Master Chief, né? Na capa e tudo mais, né? Mas não se compara essa versão aqui topzera aí de colecionador, meu. Com a luvinha e tudo mais, meu. Até a parte de guardar aqui é topzera, hein, meu. Steelbox, né? Bem top. Digna de respeito aí dos colecionador, né? Quem curte aí o Master Chief vai curtir também. Caraca, meu. Recheado de coisa aqui de manual, cara. Meu pai, fiquei surpreso. Com tamanha toxicidade. Agora explodiu até Chernobyl aqui, meu. Rapaz do céu. Pela quinta vez, hein. Olha aí, ó. Que topzera, hein, mano. Caraca, fiquei incrível com essa comissão Xbox One, né? Halo 5 Guardians. É, na verdade o que tinha na capa era só assim, né? Ele ficava assim na capa, né? Nas vendas normal, né? Mas eu fiquei de cara com essa aqui, meu. Eles usaram até o código aqui já, né? Mas... Só de ter na coleção esse jogo aqui já vale a pena, meu. Caramba, hein. Manual de garantia, né? E manutenção do console. E um Metal Earth. Esse aqui é um grossário pra você montar o... Os alienígenas do jogo, né? Em metais, meu. É o Metal Earth 3D Laser Cut Models. Caramba, hein, meu. Aqui ensina como é que monta e tudo mais, né? As pecinhas de metal. E fica esse... Esse é alienígena aqui das galáxias, meu. Aqui à frente, né? Topzera. E mais de como montar aqui atrás, meu. Pelo amor de Deus, hein. Não vai caber, eu acho que aí, meu. Tem que dar um zoomzinho aí básico, só pra vocês darem uma olhada aí e babarem, meu. Beleza, pessoal. Caramba, hein. Essa aqui foi Hard Rock, meu. Essa caçada, meu. Hard Rock. Essa caçada foi o The Rock mesmo, hein, meu. Opa, mais outro manualzinho, né? Falando das missões e tudo mais. Caramba, hein. Caramba, hein. Achei legal, hein. Bem rico esse manual, cara. Mais uma música topa, é aí do Mr. Bison, né? Do Street Fighter, né? Ô, louco, hein. Que topzera, hein. Aqui é os pedaços de lâmina pra você montar as peças aí. Mas eu vou guardar eles, pessoal. Só de ter isso aqui na coleção já é uma relíquia assim. E vai durar muito tempo. Essa edição aí, em primeiríssima mão no canal aí, pessoal. Uma caçada gamer mais alucinante. E esplendorosa do que a outra, hein, pessoal. Eu me surpreendi com essa aquisição aqui do Halo Guardians, meu. Principalmente essa edição aqui que é muito rara, meu. Com certeza daqui mais um tempo, isso aqui vai valorizar pra caramba. Aqui um envelopezinho, né. Com certeza dos personagens, né, do universo do Halo. Damison Locke. Caraca, velho. É tipo o Muscard, meu. Falando dos jogos, dos personagens e tudo mais. Frederick 64. Aqui diz tudo, né, o que que ele é. Se ele é soldado, se ele é tenente, se ele é capitão no jogo, né. Caramba. Esse aqui é o tenente, né. O grande junior. Caramba, hein. Que top, hein. Rapaz. E esse aqui é a linda... Linda 058. Uma espartana também. Ela é oficial de primeira classe, meu. Caramba, hein. Que top, hein. Bem invocada essas mulheres do Halo, hein, meu. Aqui é o John, né. O Master Chief, né. Oficial. O Tóxico aí do Xbox One, né. Caramba, eu já tô no hype de Halo Infinity, meu. QL 087. Também oficial de primeira classe. Aí do universo do Halo, né. Caramba. Mas é legal esses cards dos combatentes, hein. A espartana Tanaka, meu. Caramba, hein. É, o ranking é espartano também. Guerreira, né. Que top, hein, cara. A escarte. Essa aqui é outra, meu. Espartan Valley. Também do ranking espartano. Olimpial Valley. Caramba, hein. Muito top, Zé. Aqui eu acho que é parte em inglês e parte em francês, meu. Espartan Valley. O Espartan Buck, também, meu. O Eduard Buck. Outro personagem, né, combatente aí do universo do Halo, dos Guardiões. Caramba, hein. Adorei muito. E esse aqui é o Espartan Lock, ou Jameson Lock. Caramba, hein. Adorei. Simplesmente incrível, meu. Esses, esses personagens aí, Guardiões, né, do universo do Halo, 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 Halo. Ah, vou deixar o Master Chief na frente, né, porque ele merece destaque. O John, né. John. John. John 117. Ou 117. Caramba, hein. Adorei bastante essas aquisições do Xbox 360 e Xbox One, pessoal. Incrível e topzera aí das galáxias. Bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí de coração aí. Se gostaram, não deixem de apoiar aí o canal. Deixando aquele like aí. Nos nossos vídeos, incentivando sempre, né. Curtam e mandem também pros seus amigos, colegas e parentes, né. Vamos dar um up aí no canal e ajudar ele a sempre ficar firme e forte. E fortalecendo aí o nosso conteúdo aí. Beleza, pessoal? Um abraço aí pra todos aí. Fiquem com Deus. Uma excelente semana aí de muito trabalho aí. Conquistas e vitórias aí pra todo mundo. E a gente vai encerrar aí com chave de ouro aí. E essas aquisições fenomenais aí do Halo, né. E dos outros jogos aí que a gente fez aí na coleção. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima Caçada Gamer, pessoal. A trigésima aí. Com mais jogos em unboxings incríveis. Beleza, pessoal? Um abração e... Fui! Caramba, hein. Essas aquisições são chave. Pra vocês que não viram também a tapinha. Essa aqui é a luvinha topzera aí das galáxias do universo Halo, né. Aqui diz como é que ele fica montado, meu. O alienígena ali de metal, né. Halo Guardians, meu. Limited Edition, é a edição limitada aí, meu. Do Halo 5. Eu só vi esse e mais outro disponível lá na loja, meu. É muito raro mesmo, hein. Jogo aí incrível aí do Xbox One, né. O Battlefield 5. Opa, salve, é o Tom Andrade, Emanuel Lazarim e o Eduardo Schneider. Beleza, Schneider? Beleza é o que não falta, como sempre, né. Você tá bom? Tô bom, bonito e modesto, né. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Um grande salve aí pro Eduardo de final, de dera aí, que apareceu aqui na live. O Elton Andrade e o Emanuel Lazarim aí. O Emanuel Lazarim aí faz jogos incríveis lá, que eu vi lá de Counter Strike lá no canal dele lá. Jogos aí antigãs, mas bem topzeras. Peguei dele, né, o Xbox 360. Um grande salve aí, Emanuel Lazarim. Tamo junto. Então, Halo 5, Battlefield 5, Gear 5. Mortal Kombat 11, Resident Evil 6, Halo Reach e Assassin's Creed Origins, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de coração aí, do nosso canal, e as aquisições. Não percam as próximas aquisições e jogos incríveis aí, que vai ter aí, logo pra frente, pessoal. Então, até a próxima Caçada Gamer 30, pessoal. Não esqueçam de deixar o like aí pra gente. Metralhem aí o like e... E... Fui, pessoal. Fiquem aí com jogos tops sensacionais e maravilhosos da Microsoft. Halo 5, Mortal Kombat 11, Resident Evil 6, Halo Reach, Battlefield 5, Assassin's Creed Origins e Gear 5. Jogos maravilhosos, sensacionais, incríveis e nostálgicos do Xbox 360 e Xbox One, pessoal. E é isso aí, pessoal. Deixa o like aí. Fui! Caraca, essa caçada aí, valeu umas metralhadas de like aí. É isso aí, pessoal. Tem um que não tá parando de dar like aqui, não. O que que é esse carinho? Ah, deve ser o Paulo Henrique Hort, meu. Beleza aí, pessoal? Então, fui, pessoal. Fui, pessoal.